Música Neste sábado o restaurante Gran Brasília apresenta o cantor Louro Seixas Com muito som bom pra galera, Louro entra em palco às 9 horas da noite Uma ótima opção pra você que gosta de aliar música boa à gastronomia de qualidade Então não perca, o Gran Brasília fica na Avenida da Rodoviária na Volta Redonda E atenção Massa Regueira para esse super recado Hoje DJ César Vanucci invade Aldeias Altas com a musical Vanucci O evento ainda conta com a participação do DJ Pivete musical Black Lion Tudo começa às 8 da noite no antigo Vim Vim Cabanas em Aldeias Altas Mas não acabou por aí Amanhã sabadão quem recebe a musical Vanucci é o Espaço Recanto da Picanha em Caxias DJ César Vanucci, DJ Pivete e Jerry Roots fazem um agito com muita pedra pra galera Haverá sorteio de CDs pra turma Tudo começa às 8 da noite no Espaço da Picanha em Caxias Essa é mais uma realização do DJ Robert Campbell A Credibilidade do Reggae no Maranhão Domingo é dia de curtir muito na Estação da Cerveja Muita seresta com o marinheiro e Mike dos Teclados Aquele forró de Ivan Mariano e a animação de Forró no Grau A festa começa logo cedo, às 6 da tarde Muita cerveja gelada, animação e gente bonita não faltam no evento A Estação da Cerveja fica na Volta Redonda E domingo tem reggae no Coqueiros Bar que fica no Balneário Veneza Quem faz o som acontecer é a radiola Esperança do Reggae E vários DJs colecionadores convidados Tudo começa às 2 e vai às 6 da tarde Não perca! Esses foram os embalos para esse fim de semana Pra ter o seu evento divulgado aqui na nossa Agenda Cultural É só enviar o banner e as informações para o nosso e-mail AgendaCultural ArrobaSinalVerdeCaxias.com Até a próxima!